Naquele dia da festa, Hannah ensinou uma música pra gente. Eu não sei como eu fui esquecer. É, mas naquele dia da festa e da despedida, era difícil a gente ficar prestando atenção à música. Por isso a gente esqueceu. Eles estavam tão contentes. Vocês se lembram do rosto deles? Eu vou embora muito cedo. O circo sempre vai embora. Mas o que importa é que o Fabinho e a Ana têm um papai e uma mamãe.